Aí, DJ Guina, fala pra elas assim, ó, manda pra eles assim, ó Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guina eu esqueci da camisa Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebola Embrasada de verde, embrasada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Esse é o DJ do baile, o moleque é boladão Pode vir, vem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Você tão na 17, na Marconi, joga vai safada Lá no Capão Redondo, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebota Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebota Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebota Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guina, eu esqueci da camisa Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guina, eu esqueci da camisa Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guina, eu esqueci da camisa Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebota Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piraca, nós sentando e rebota